Sabe, eu acho que às vezes nossos pais colocam muita pressão na gente. Eu, por exemplo, não tenho a mínima capacidade com 18 anos de decidir o que eu quero pra minha vida. Vem cá, o que a gente sabe com 18 anos? É uma decisão muito importante pra muita pouca vivência, sabe? Escolher uma profissão, algo que tu vai seguir pra tua vida inteira. E sei lá, fica essa ansiedade de vestibular. De, ai, será que eu vou conseguir dar uma vida legal pros meus filhos? Se eu vou ser bem cedida, se eu vou conseguir entrar na universidade? Meu Deus, na verdade é preocupante, né? É muito preocupante saber que daqui a alguns meses você vai, sei lá, escolher algo que vai mudar a sua vida pra sempre. Mas tu sabe, né? Meus pais não têm a mínima condição de pagar uma universidade particular pra mim. A gente sempre foi pobre, né? Eles sempre foram, na verdade, a vida inteira. E tá tudo bem. E por isso eu quero proporcionar o dobro, o triplo pra eles. O sonho deles é me ver no jaleco, segurando o martelinho de juiz. Ok, que vai me dar uma instabilidade, mas não é o que eu quero. Eu quero teatro, tu sabe. Eu quero passar pelos palcos da vida. E eu quero ganhar minha vida assim, por mais que seja difícil. Vai ser algo que eu gosto, sabe? Que que adianta ter dinheiro e não estar satisfeita com o que tá fazendo, não tá feliz. Cara, eu só espero que eu tome a decisão certa. Só isso.